Quem pensa que os pilotos só se sentam ao volante engana-se, prova disso, são os irmãos Monteiro, Miguel e Eduardo, que construíram o Volvo 850 de raiz. A nossa ideia era fazer um carro diferente, fosse um carro robusto, fiável e já tínhamos feito a carrinha à Volvo e agora optamos com o carro. É a segunda vez que os irmãos apresentam um automóvel feito pelas próprias mãos, desta vez foram até ao Estoril para testar o carro, já que a ideia é depois alugar. Como a carrinha correu bem e gostamos muito, achámos por bem fazer também o macho, pronto, exatamente. O novo automóvel sucede assim a carrinha do mesmo modelo, os pilotos estavam confiantes e as expectativas passavam pelo pódio. Perfeitamente, aliás acima das expectativas, o carro é muito bom, muito fiel, muito fácil de guiar, muito robusto, mas na chuva nunca andamos, vamos ver agora como é que é. Experimentaram e correu bem, tão bem que acabaram acima das expectativas no primeiro lugar da tabela na categoria onde competiam. Experimentaram e correu bem, tão bem que acabaram acima das expectativas no primeiro lugar da tabela na categoria onde competiam.